Chegamos, não precisou ser internada pessoal, graças a Deus, não precisou ser internada, tá tudo bem, é mais uma gripezinha, porque agora não pode falar mais covid né, agora mudou a ideia agora né, gripezinha, 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 opa, opa, olha o amor da vida dela preocupado, vamos chegando pessoal, fala aí, ô linda, ó quem tá aí, maravilhosa, linda, e aí meu amor, tudo bem, opa, tá morrendo de fome né, tá morrendo de fome né, ó passou um xarope pra ela, tomar antes de dormir, passou também um antibiótico pra tomar durante 5 dias, passou pra ela também dois compostos pra serem acrescentados na inalação, então agora começa a fazer a inalação certinha, esse daí é o astro, o antibiótico, isso ó, antibiótico 5 dias, já vou pôr na caixinha sua de remédio, todo dia a noite você já toma, esse daqui antes de dormir dá sono viu, esse xarope dá sono, codem, 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 sei que você tá com um tratamento top aqui hein meu, ó, clenilá, atrovente pra fazer uma inalação junto com soro fisiológico, não comemos nada, não comemos nada, seu Anésia, já vou colocar aqui os remédios da avó, deixar em horde, vai ficar tudo bem hein, o médico mediu e falou que o negócio é falta de amor, vai ficar tudo bem hein, o médico mediu e falou que o negócio é falta de amor,